Corte da taxa da B3 com investimentos no Tesouro Direto. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa aprender e também fazer uma simulação na prática. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês na prática e vou também explicar o que aconteceu essa semana com a taxa da B3 que era cobrada no Tesouro Direto, especificamente no Tesouro Selic. Mas se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir a sua colaboração. Se inscreva aqui no botão abaixo, isso é fácil, rápido e simples. Também ative os sininhos da notificação que toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado. Bom, acredito que todo mundo deve ter visto a minha live que eu fiz na quinta-feira passada, isso, na última quinta-feira, que aconteceu o corte da taxa da B3 no Tesouro Selic, isso mesmo. Um dos grandes problemas para os investidores pequenos e iniciantes era essa questão da taxa de 0,25% ao ano que era cobrado pela B3 no Tesouro Direto. E isso impactava diretamente no rendimento dessa aplicação. Pois bem, na última quinta-feira o Tesouro Direto liberou um comunicado falando que estaria extinta essa taxa da B3 de 0,25%, mas existia algumas observações a serem feitas. Essa nova regra só vai funcionar para investimentos no Tesouro Selic com valores de investimento até R$10.000, ou seja, se você investir até R$10.000 no Tesouro Selic, você não vai ser cobrado essa taxa de 0,25% ao ano. Mas vale ressaltar que se você passar esse valor de R$10.000, o que passar desse valor será cobrado a taxa de 0,25%. Para deixar mais claro para você, eu fiz uma tabela aqui no Excel com alguns valores e uns exemplos para eu te mostrar como que vai ficar a rentabilidade quanto maior o valor que você investir. Então vamos agora para a tela do meu computador, onde eu fiz a tabela aqui, vou mostrar para vocês. Então eu fiz um valor de R$10.000, de R$11.000, de R$20.000, de R$50.000 de investimento e no final tem a poupança que eu vou mostrar para vocês, a comparação entre elas. Então o primeiro investimento que eu fiz aqui como exemplo, todos vão ser no Tesouro Selic, porque a nova regra só vai funcionar no Tesouro Selic. Investimento de R$10.000, 100% da Selic, over 2,15%, em período de 365, que dá 12 meses. O valor bruto do investimento foi R$10.218,02, sendo que a líquida do imposto de renda desse período, que é acima de 361 dias, é 17,5%. Então o imposto de renda que a gente vai ter que pagar, que é o imposto de renda retido na fonte, de R$38,15. Com a nova regra, como o valor é máximo de R$10.000, a gente não vai ter a taxação da B3, do 0,25. Então a taxa é zerada. A taxa efetiva, então é zero. Então o valor líquido que a gente tem, que é o valor bruto menos os impostos e as taxas, R$10.179,87. Então a gente tem uma rentabilidade real de 1,8% em cima do investimento de R$10.000. Próximo que eu fiz aqui foi um investimento de R$11.000, lembrando que todos os dados vão ser 100% da Selic, over 2,15, 365 dias, que dá 12 meses. Então aqui R$11.000, o valor bruto deu R$11.239,82, o imposto de renda 17,5%, R$41,97. O que deu acima dos R$10.000? Deu R$1.000 acima dos R$10.000. Então a taxa de 0,25 vai ser cobrada em cima dos R$1.000, o valor que passou dos R$10.000. Então a taxa que eu vou pagar é de R$2.50. A taxa efetiva nesse ponto é 0,023%. Então o valor líquido, que é o valor bruto menos as taxas e impostos, R$11.195,35. Então a rentabilidade deu 1,78. Próximo investimento de R$20.000, o que passou de R$20.000, foram os R$10.000. Então a gente vai ter o valor bruto de R$20.436, a líquido de R$17,5, o valor do imposto de renda 76,31. O que passou de R$10.000, que foram os R$10.000, então 0,25 em cima desse valor, que vai gerar uma taxa de R$25 ao ano para a gente pagar. Então a taxa efetiva de 0,125%. O total líquido de R$20.334,73. Uma rentabilidade real em 1,67%. R$50.000, o mesmo procedimento, valor bruto R$51.090, 17,5, que é a líquida do imposto de renda, valor do imposto de renda R$190,77. O que passou dos R$10.000, foram R$40.000. Então a taxa vai incidir em cima desses R$40.000, a taxa que a gente vai ter que pagar vai ser R$100. A taxa efetiva é 0,20% e o valor líquido R$50.799,33. Então a rentabilidade real aqui a gente tem 1,6%. Um exemplo que eu coloquei aqui para a gente comparar os investimentos, eu coloquei a poupança com investimento de R$50.000. A taxa Selic é 70% da taxa Selic, a poupança, mais a TR, a taxa referencial, que é 0, então nem vou colocá-la aqui. Período de 365, 12 meses, valor bruto R$50.763,03. Não tem imposto de renda e também não tem a taxa da B3. Reparem a taxa real, 1,53. Enquanto o Tesouro Selic, com o mesmo valor, o mesmo período e mesmo cobrando a nova taxa da B3, está dando 1,6. Então sim, foi um grande movimento, um grande avanço para que possamos investir mais agora no Tesouro Selic. Esse movimento que o Tesouro Direto fez foi uma ótima julgada. Espero que esse valor de R$10.000 permaneça por um pequeno período de tempo, depois eles aumentem esse valor para que a gente possa cortar de vez essa taxa. É um grande passo para todo mundo, principalmente para quem está iniciando os investimentos e para quem tem quantias pequenas para investir. Isso é muito importante para o investidor pequeno, que reflete hoje mais de 50% de todo mundo que está investindo no Tesouro Selic, que está investindo no Tesouro Direto. Então se as pessoas falam que esse corte não é nada, é um corte que é relevante sim. É muito importante que tenhamos esses cortes. A gente tem que ficar feliz por esses pequenos cortes. Isso quer dizer que as coisas estão evoluindo. Então é torcer para que mais na frente possa aumentar esse valor de R$10.000,00, para que dessa forma a gente possa ter uma rentabilidade melhor no Tesouro Selic e também, quem sabe, estender isso a outros títulos do Tesouro Direto. Um outro ponto que eu quero levar em consideração com vocês aqui é que essa taxa de 0,25, que agora ela está um pouco escalonada, vamos dizer dessa forma, ela é cobrada, esse valor incide somente em cima do que você depositar, somente em cima do que você investir. O valor total não é assim que funciona, é somente em cima do que você investir, tá bom? Vou deixar isso bem claro para que não tenhamos dúvida. Ficou com alguma dúvida sobre essa nova regra de cobrança da taxa de B3 do Tesouro Selic? Deixe aqui nos comentários que vai ser um prazer responder todo mundo. Eu vejo e respondo todos os comentários aqui no nosso vídeo no canal. Esse vídeo foi relevante para você? Espero que sim. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, que é muito importante, toda vez que tiver conteúdo novo, você vai ser avisado. Espero que o conteúdo tenha agregado muito valor aos seus investimentos. Um forte abraço e até breve. Tchau. 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 Tchau.